Bora certinho Sem erros Eternamente não Viciar Me fascinando o ar Nascemos nossa forte Para viajar Esperando pacientemente O infinito aos filhos de tomar que você pegou Me diga qual é a sensação Que você tem no sentido de um completo Tira os pés no chão 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 Tira a realidade Esperando o evento acabar Tira os pés no chão Tira os pés no chão Pode comer calmo Tira os pés no chão A portaria da conflarte escuridão Me acompanha nessa viagem E posso encargar no chão Tira os pés no chão Tira os pés no chão Tira os pés no chão Pelo resto da vida Tira os pés no chão 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL